Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Como é que você tá, hein? Eu já tava com saudade de você, que é tão especial pra mim! Obrigada por estar aqui comigo Nesse momento, neste vídeo Obrigada, 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 obrigada Tugu, 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 tugu Tic, tic, tic Tugu, 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 tugu Obrigada No vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito Muito, 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 muito especial Porque no vídeo de hoje Eu vim trazer A famosa Técnica Eu não sei se é técnica Mas é o famoso spit Spit, 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 spit Spit, spit, spit Spit, spit Bite, spit, bite Spit, bite Spit, bite Spit, bite Eu espero que seja assim Que se pronuncie, eu não sei Eu não sei como fala, gente Mas eu acho que é assim Spit, spit, spit Spit, spit Spit, spit Na verdade, essa técnica foi um inscrito Que pediu esse vídeo Aqui no canal Foi, eu acho que o primeiro vídeo do canal Então, agora eu trouxe E a forma que eu trouxe, gente Eu vou maquiar você, tá? Vou maquiar você Vai ser uma make up No estilo spit Paint 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 Pinte Bвин 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 B Cancer Babil Babilir B être B Gente, eu não sei muito como é que vai estar Mas eu prometo Que eu vou tentar dar o meu melhor Pra te fazer relaxar Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Então vamos lá começar Eu Eu vou começar com o primer Pra passar no seu rostinho Seu rostinho linda, linda, linda Lindo, linda, linda Vou passar o primer Primer, 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 primer Primer, primer Eu vou passar aqui No seu rostinho Do nariz Do queijo E na testinha Agora vamos espalhar Vai espalhando aqui Bem rapidinho Espalhando aqui, gente Rapidinho Bem rapidinho Vamos espalhando Bem rapidinho Espalhando 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 Tuka 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 Prontinho Prontinho Agora eu vou passar a base Aqui no seu rostinho Aqui no seu rostinho Opa Passar aqui Na bochecha Outra bochecha Queijinho Tic, tic, tic O seu narizinho Lindo, 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 lindo E na sua testinha Prontinho Prontinho Agora eu vou espalhar Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega 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 Espalha, espalha Espalha, espalha Espalha, espalha espalha, espalha, espalha parece, parece no seu rosto lindo, lindo, lindo espalha, espalha 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 espalha, espalha bem bonita brancinho, brancinho, brancinho brancinho, brancinho, brancinho eu vou passar um corretivo vou passar um corretivo brancinho com licença brancinho 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 espalha espalha, espalha 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 espalhando vai espalhando espalhando espalha espalha, espalha espalha espalha, espalha, bem bonitinho bem bonitinho Que pele mais linda que você tem Espalho, espalhando Espalhando, espalhando Espalhando, espalhando Espalha, espalhando Prontinho, 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 prontinho Casa linda, tuc, tuc, casa linda Agora eu vou passar o blush, blush, blush Um blush, gente, um blush Vou te deixar com a pele rosadinha, bem linda, linda Coliseza Pizzle, 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 pizzle Eu vou aproveitar para passar o iluminador Que é da mesma paletinha Que lindo, 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 lindo Eu sei que você só é iluminado, mas nunca custa, né? Não custa nada Então é alce Todo esse brilho, 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 brilho Brilho, 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 brilho Que você tem Eu vou botar o dedo Eu vou botar o dedo viz brancinha Agora vou fazer um contorno Um... Super E estou fazendo Estou fazendo Estou fazendo Um lado do outro lado espalha, espalha que bonitinho espalha, espalha espalha, espalha espalhando passar um pouquinho na testa espalhando aqui, rapidinho 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 pronto, pronto, pronto prontinho, grandinho eu acho que ficou muito bom agora eu vou delar com o pó stop espalhando aqui o pão da sua cara espalhando o pão da rostinha espalha, espalha, espalha espalha melhor espalha melhor vou espalhando aqui vou espalhar melhor esse pão da sua rostinha espalha espalha aqui espalha 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 aqui o pão da sua rostinha espalha 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 prontinho está bem espalhadinho bem espalhadinho agora eu pensei na gente passar uma sombra o que você acha de passar uma sombra para marcar o seu côncavo eu vou passar este marronzinho aqui só para dar uma cor o que você acha? pode ser você sabia que você combina com qualquer cor? essa daqui é uma cor coringa mas você fica linda de todos os jeitos linda linda de todos os jeitos do que você acha sugra espalha 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 Apeitinho Deixa eu espalhar melhor Taca, taca, taca Ela espalhou aqui apeitinho Nos seus dois olhinhos Lindo, lindo, lindo Espalhou Pica, pica, pica Pica, 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 pica Pica, pica, pica Prontinho, prontinho Tá bem esfumadinho já Lindo, lindo Vou passar um lápis no seu olho Vou passar um lápis no seu olho O lápis preto Preto, 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 preto Preto, preto, preto Preto, preto Preto, preto, preto Preto, preto Preto, preto, preto Vou passar um lápis preto no seu olho Tá? Nas olhinhas da água Pica, 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 pica Tica, tica, tica Passando Bem bonitinho Lindo, lindo, lindo Já tá ficando lindo Lindo, lindo, lindo Passando Agora no outro olho Isso Não pisca Cuidado Não pisca pra mim Não te vai jogar Tica, tica, tica Preto, preto, preto Preto, preto, preto Preto, preto, preto Preto, preto, preto Prontinho Agora eu vou dar uma esfumadinha Tica, 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 tica Pica, 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 pica Tica, tica, tica Esfumar aqui bem rapidinho Com carinho, com carinho Com carinho Com carinho, com carinho Muito carinho Muito carinho Você Você merece Muito, muito, muito carinho Olha Eu sou massa Bem Bem Com cuidado Prontinho Prontinho Agora eu vou passar uma máscara De cílios Máscara, 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 máscara Máscara de cílios Máscara de cílios Tica, tica, tica Que cílios lindo Tica, 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 tica Tica, tica, tica Tica, tica, tica No outro ali Tica, tica Tica, tica Tica, tica, tica Vou passar um pouquinho aqui Nos cílios de baixo Pra também dar uma corzinha pra eles Prontinho Agora deixa eu ajeitar Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui bem rapidinho Só pra Ficar perfeitinho, perfeitinho Prontinho Deixa eu ajeitadinha aqui mesmo Ai que lindo, ficou bem levantado Bem lindo, bem grande Agora eu vou passar na sua boca Na sua boca um brilho Tá bom Eu vou passar aqui Esse brilho Agora eu vou espalhar Quero só pouquinho Espalhando aqui bem Bem com cuidado pra não boar Que brudinho Brudinho, brudinho 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 Nossa Você ficou tão linda Tão linda Mas apesar de toda essa maquiagem A sua beleza também vem de dentro pra fora De dentro 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 De dentro Pra fora Agora pra finalizar Eu vou passar Uma bruma Bruma, 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 bruma No seu rostinho Pra iluminar Purificar E hidratar a sua pele Tá bom? Saquale, saquale Saquale, saquale Saquale, saquale Saquale, saquale Saquale, saquale Saquale, saquale Take a, take a, take a Saquale, saquale, saquale Ai, que linda que você tá Agora também tá cheia de glitter Glitter, glitter Glitter, glitter Glitter, glitter Glitter, glitter Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero muito, 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 muito Que você tenha gostado do vídeo Eu fiz com muito carinho pra você Uma pessoa tão linda que tá aqui comigo Muito obrigada de verdade, de coração E eu não sou muito treinada, gente Nesses pitpites, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado legal Que vocês gostem bastante Que consigam relaxar, se sentir bem Com o vídeo Obrigada por assistir Obrigada por estar aqui Comigo Muito, 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 muito Obrigada O seu soninho já vai chegando E eu espero que você Consiga ter Uma noite Maravilhosa E muito 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 relaxante Muitos Muitos, muitos, muitos beijinhos Muitos beijinhos no seu coração E dorme bem Descansa Amanhã é um novo dia Obrigada 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 por estar aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo